Ford Mustang 1968. Esta é a primeira imagem do encontro dos carros antigos de Umarama. Reliqueiros de toda a região estiveram presentes no evento. Uma verdadeira viagem ao passado. E olha essa raridade. Um Charger 1966 com motor V8. No Brasil, tem apenas seis exemplares. Esse carro é o primeiro Charger que saiu. É um modelo americano, 1966. E ele é considerado raro porque no Brasil existem poucos exemplares. Até nos Estados Unidos mesmo, por conta da fama que ele fez lá, ele foi muito usado em corridas. E foram se acabando com o tempo, se destruindo. Foi um modelo que nós escolhemos a dedo para trazer para cá. Meu primo também tem bastante da linha Dodge, da linha Mopar. E esse aqui a gente ainda está em restauração. O ronco do motor também chamou a atenção. E não poderia faltar o Opala neste encontro. Este é de uma série especial dos esportivos da época. Esse meu carro é um Opala SS, na cor amarelo trigo. Ele é um diferencial da época porque ele fazia... Era um esportivo, né? Para quem queria um carro esportivo, você tinha o Opala SS, o Charger RT, o próprio Maverick GT. Então era um carro assim, diferente, puxado um pouquinho, estilo Camaro, né? E esse, no caso, nesse meu exemplar, era um exemplar do SS 1975, o famoso Tigrado. É um carro raro, até porque eu participo de muitos encontros. Eu, pessoalmente, eu nunca vi um modelo desse, pessoalmente, a não ser por foto na internet. E tinha o clube do Jeep, os hatch rods, que é uma grande tendência, que são os carros enferrujados, porém com a mecânica perfeita. E, claro, que os amantes do Fusca também marcaram presença. O meu Fusca é um Fusquinha 68, né? Já está com a gente há 25 anos aí. E nós, em Terra Boa, temos o clube do Fusca antigo, onde a gente propõe fazer sempre uma amizade um com o outro, né? Porque o Fusca, verdadeiramente, ele é a máquina de fazer amigos, né? Você tem uma companheira aí dentro do Fusca. Quem que é? É uma companheira, que é a minha bisavó. Ela tem 85 anos de idade e já tem uns 30 anos que está junto com a gente. Vai para todos os encontros. Vai para todos os encontros, né? Ela também era muito fã do antigo mobilismo, né? Então, ela continua junto com a gente até hoje. E o público se encantou com tanta preciosidade. Tirei bastante foto aqui da feira. Estou muito satisfeita em ter vindo. De imediato, eu não queria vir. Quando cheguei aqui, foi, assim, uma novidade. Tirei bastante foto aqui.